Fala minha galera! Vida na roça é mais feliz. Vamos fazer hoje mais um vídeo aqui, gente. Mostrando pra vocês como se debulha milho do jeito mais fácil, tá? Vou tá ligando aqui a moto aqui e vou debulhar um milho aqui pra vocês verem como que funciona, beleza? Acompanha comigo o vídeo aí. Mas antes disso, vou pedir pra você se inscrever no nosso canal, tá bom? Então, inscreva no nosso canal, ativa o sino aí das notificações pra vocês não perder nenhum vídeo. Vamos começar aí. Tá acompanhando nós aí, ó. Vai ser mais fácil, gente, ó. Só que o milho aqui é um pouco pequeno e é ruim de debulhar. Mas debulha do mesmo jeito, ó. Consegue pegar aqui, filho, pra eles verem? Vamos pegar certinho aqui em cima pra eles verem aqui, ó. Pessoal, o milho aqui, o milho aqui, o milho aqui. Olha aí, pessoal. Não é difícil pra vender. Pra debulhar desse jeito aqui, é rapidinho. Ó. Bem rápido, ó. É isso aí, minha galera. Vamos encurtar o vídeo, senão o vídeo vai ficar muito grande, beleza? Vou terminar de debulhar esse milho aqui. Inscreva o nosso canal aí, ativa o sino, beleza? Compartilha o nosso vídeo e até o próximo vídeo, beleza, galera?